Oi gente, tudo bem? Gente, esse é o primeiro vídeo do canal, eu tô muito empolgada, muitíssimo Tá, vamos começar esse negócio logo, que eu já tô na terceira vez que eu tô gravando esse treino aqui, ó E não dá certo Mas agora vai Quem é minha amiga sabe que sempre, 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 sempre eu falei Vou criar um canal na minha vida, um dia eu vou criar um canal na minha vida Só que eu tinha vergonha, né? Eu acho que bastante gente tem vergonha, né, de, sei lá, de falar na frente das câmeras e tudo mais E eu ainda tô com vergonha, mas, enfim Aí o que acontece? Há uns dois meses atrás, assim, a minha mãe descobriu um tumor na cabeça dela Eu acho que a gente deixa pra dar valor na vida quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida Porque eu fiquei pensando, se fosse eu com esse tumor na cabeça, se fosse comigo essa doença Eu não ia criar o canal, eu não ia fazer mais as coisas que eu gosto E só depois disso que aconteceu algo ruim, né A gente começa a dar valor nas coisas, nas pequenas coisas, assim Que antes a gente não dava valor Que a gente falava, ah, isso é mó nada a ver Tipo, escrever, por exemplo Ela perdeu alguns movimentos Isso é a coordenação E a gente não dá valor pra essas coisas E depois que acontece uma coisa ruim, a gente começa a dar valor A gente vê que as pequenas coisas que são importantes Depois disso, que ela ficou doente e tudo Eu fiquei pensando Vêi, eu tenho que criar esse canal logo Por que que eu vou esperar mais, mais e mais? E se podia ser comigo isso, sabe? Eu fiquei pensando isso Então esse é o primeiro vídeo do canal E só explicando o porquê que eu criei o canal Eu sempre tive vontade de criar Se você... Se você estiver passando por alguma fase difícil na sua vida Se você acha que isso não vai acabar A minha fase difícil ainda não acabou não Mas vai acabar um dia Eu espero Mas se você tiver vontade de fazer alguma coisa Se você tem vergonha Vai lá e faça essa coisa que você está com vontade de fazer Porque você não sabe o dia de amanhã Você não sabe se você vai estar bem Se você vai estar com saúde Se você vai estar viva Você não sabe Então só vai lá e faz, sabe? Se você tem vontade de fazer alguma coisa Se você tem vontade de falar pra alguém que você ama a ela Fala Se você tem vontade de fazer qualquer coisa Só vai e faça Porque você não sabe o dia de amanhã E eu... E eu fiquei assim, sabe? Prorrogando muito Ah, eu não vou criar Não vou criar Não vou criar E eu tive que esperar alguma coisa ruim De acontecer na minha vida Pra criar o canal E tipo, é muito triste Se as pessoas deixam acontecer alguma coisa ruim Pra fazer alguma coisa Ou pra decidir algo Então eu não espero algo de ruim acontecer Só vai e faz Gente, eu acho que é isso Depois, mais pra frente Eu posso chamar minha mãe Pra vir aqui Pra falar um pouco Da doença dela Pra ajudar as pessoas Que também estão passando por isso Eu acho que é isso Um beijo Tchau 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 Tchau